A ideia do livro, do surgimento desse livro, nasceu de uma constatação. Eu, trabalhando aqui em Brasília por cerca de 20 anos, eu notei que toda vez que o Brasil obtinha algum sucesso em alguma competição internacional esportiva, a delegação brasileira era recebida aqui em Brasília com toda a pompa e com homenagens que eram prestadas com toda a justiça. No caso da seleção paralímpica, não era diferente. As pessoas também eram recebidas, os parafletas chegavam aqui com o peito cheio de medalhas. Só que, depois de uma semana ou duas, esse assunto acabava. Eu achei que o tema, ele merecia alguma coisa mais consistente, alguma coisa mais duradoura. Aí surgiu a ideia de fazer um livro vencedor. Quando eu decidi fazer esse livro, eu tive que aprender uma série de maneiras de fotografar esse esporte, esse tipo de atividade. Porque, além de ser esporte, é uma coisa difícil de ser feita, cada deficiente tem uma característica, tem um movimento, tem um momento que a gente julga ser um momento especial para a fotografia. E a ideia de conduzir esse livro foi sempre fazer fotos que mostrassem que eles são atletas de altíssimo rendimento, atletas de alto nível. Eu nunca quis explorar a deficiência dele para fazer uma foto. A ideia que eu tinha é que, como as Paralimpíadas começam mais ou menos 15 dias após as Olimpíadas, que o centro de interesse tinha passado. As pessoas não iriam assistir as Paralimpíadas em grande número. Mas eu quebrei a cara, porque, na verdade, você tem uma ideia, as Paralimpíadas tiveram 2,7 milhões de ingressos vendidos. Todas as arenas, todos os estádios estavam lotados o dia inteiro. As pessoas iam com famílias, do ponto de vista comercial, foi um sucesso absoluto.